Oh, 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 oh Fala alguma coisa pro Senhor Jesus Fala alguma coisa pro Senhor Jesus Ele nos ama Ele tem nos sustentado em janeiro Ele nos sustentou durante a pandemia Quantas vezes alguém aqui pensou em desistir Mas o Senhor evitava do teu lado Quantas vezes você pensou em tirar até a própria vida Mas o Senhor te sustentou e não permitiu Porque Ele te ama Receba o fardo leve dele Receba o fardo que é leve E nessa noite o Senhor está dizendo Eu deixo-vos a minha paz Ele diz, deixo-vos a minha paz A minha paz nos dou Não adoro como o mundo a dar, receba A paz 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 Vem 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 Ele está derramando paz Nesta noite, meu Deus Receba paz Vem calabanda na ceia Chore na presença Mas não chora de tristeza Choro de alegria Porque o Senhor é contigo Ele te ama Ele não abre mão de você Mesmo tendo pouca força Ele te sustenta E te sustentará Até o fim Eu não sei se vocês creem Mas o céu está aberto E tem um anjo descendo E esse anjo está tomando Pela mão direita De comandaias da igreja do Senhor E mandai a suricalabasteia Assim diz o Senhor Nos exércitos Como fui contigo Desde o teu nascimento Eu nunca te abandonarei Pode uma vez esquecer Do filho que amamenta Mas eu jamais Me esquecerei de ti Diz o Senhor Eu te amo De calaia a ceia E eu te guardo De calaia a súbia Do meu esconderijo Do meu esconderijo De calaia a sora De calaia a calaia Não te assuste com os leões Não te assuste com os inimigos Porque eu estou te guardando Os leões não vão te tocar E os teus inimigos não chegarão a ti Não se preocupe Eu serei contigo durante De cala súbia Não temas e não se preocupe Porque eu sou teu Deus De calaia a sébia Amante Caderece ai Apenas esteja em firme Esteja na posição E mandai a súbia Porque o que há de mim Virai não tardará Aguente firme Porque vai valer a pena Diz o Senhor Eu quero